Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, eu vim gravar o último vídeo do ano, que são os produtinhos de beleza, que eu mais usei no mês 12. E hoje tem dois potes bem cheios aqui pra compartilhar com vocês. Opa! Bom pessoal, então eu vou começar mostrando esses dois produtinhos, que é da The Face Shop, Herb Day. Um é de acerola e outro é de aloe. Esses dois aqui, que eu super gostei bastante. E o bom é que ele rende bastante, sabe? Se você pega só um pouquinho, ele já rende bastante. Eu tava usando junto com aquele potinho mágico chamado Auaor, que eu já mostrei pra vocês. Só com um pouquinho de água e já forma uma espuma, meu Deus, forma uma espuma bem cremosa, assim, sabe? Bem consistente, bem gostosa. Eu senti que ele lava bem a pele e depois que eu enxaguava a pele, eu sentia, assim, bem de leve, mas eu senti uma leve umidade na pele e eu gostei bastante. O cheirinho também é agradável. E o bom é que os dois, eles são pra todos os tipos de pele, que eu gostei bastante e super indico pra vocês. E pra quem mora aqui no Japão, eu comprei lá no Jasco, na parte do Ion, né? Super aprovado. Indico pra vocês. Bom pessoal, o próximo é esse produtinho aqui. Eu não sei se é esse que seria a marca, né? Forever, né? E tá marcado Aloe Propolis Creme. Bom pessoal, então, eu comprei esse produtinho aqui com uma colega que eu trabalhei alguns anos atrás na mesma fábrica que ela. E esse produtinho aqui, ela me indicou por causa que... Eu não sei o que aconteceu com a minha pele alguns anos atrás, assim, porque espinha vira e mexe e sai na minha pele, né? Só que teve uma época, eu não sei o que aconteceu na pele, que começou a sair um monte de espinha, mas é um monte mesmo. E ela saiu a espinha e rapidamente, assim, sei lá, por exemplo, de manhã eu acordei e vi que tava vermelhinho. E mais ou menos à noite, assim, ela já tava madura, a espinha, né? Só que tava saindo um monte, assim, de espinha. E eu achei estranho, porque não é normal, assim, pelo menos na minha... Assim, em mim, né? Na minha pele. Não é normal, assim, né? Sair tantas espinhas do jeito que tava saindo. Então, essa minha colega me indicou esse produtinho aqui, que ela falou que ela usa, o marido usa, e eles gostaram bastante, né? E eu comprei esse produtinho aqui e eu realmente gostei. Ele tem um cheirinho... Pra começar, né? Ele tem um cheirinho... Ai, cheirinho bem agradável, bem perfumado. Pena que não dá pra vocês sentirem o cheiro. Mas cheirinho bem gostoso, bem perfumado. E, realmente, pessoal, eu achei que ele deu uma boa amenizada, assim, com as espinhas. Claro que, assim, ele não acabou com todas, mas... Nossa, eu senti uma boa diferença usando esse produtinho aqui. Só que ele foi meio carinho. Aqui tá o preço, assim, em ienes, no caso, né? 5.250. Ele é meio carinho, mas eu achei que super valia a pena, porque... Do jeito que tá saindo as espinhas e ter amenizado daquele jeito... Nossa, eu achei que super valia a pena. E eu indico também, bom, pelo menos pra mim, pra minha amiga, pro marido dela, né? Super funcionou. E eu super indico também, que eu gostei bastante. Que tá meio cheio aqui, pessoal. Desculpem, né? O próximo, pessoal, é essa manteiga, que é de maçã verde pra pele seca. Tem uma embalagem bem bonitinha, né? E eu comprei no Daiso, que eu sou doida de dar isso, né? Tem um cheirinho bem agradável também. É uma pasta, né? Ai, cheirinho bem gostoso. E eu sinto que ele hidrata bem a pele, no caso, assim, do corpo, né? Sinto que ele hidrata bem. E ele tem uma rápida absorção. Ele já logo, você passou o creme, aí passou alguns minutinhos só e ele já tá... Você não sente pegajoso nem nada, sabe? Super gostei. Eu comprei no Daiso. Bom, pessoal, o próximo, ele tá dentro desse pote, que no caso é sabão de pedra, né? Porque ele veio embrulhado no plástico. Ele é de coco, né? Tem um cheirinho bem suave de coco. E quando eu tava usando pra lavar o rosto, eu sinto que ele lava bem a pele. Eu sinto bem seca, né? Porque eu sinto que ele lava bem a pele, tira a sujeira. E no final, como eu falei pra vocês, né? Deixa a pele bem seca. Mas eu gostei bastante. Eu comprei, pra quem mora aqui no Japão, comprei no Shizu Tetsu, né? No mercadinho que tem perto de casa. Deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, o próximo é esse aqui da Nativa Spa, de algas marinhas. Ai, pessoal, que cheirinho bem gostoso esse produtinho aqui. E ele também, eu sinto que ele lava bem a pele, deixa a pele bem limpa. Só que eu sinto a pele bem seca depois, né? Após o uso. Ele tem que hidratar, tem que correr pra hidratar logo a pele. Mas eu gostei desse produtinho aqui. Tem cheirinho muito agradável. Muito agradável mesmo. E esse aqui eu paguei R$540,00. Pra quem mora aqui no Japão, né? Bom, pessoal, o próximo, esse produtinho também coreano. Que esse também é da The Face Shop. Ele tá marcado Jeju Aloe. E dá pra usar tanto no rosto, no corpo. Ele é um gelzinho. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ele é bem, assim, um gelzinho mesmo, né? Ai, tem um cheirinho bem agradável. Ele é de aloe, só que eu sinto o cheiro, eu lembro bastante de pepino. Ele é bem gostosinho. Ele hidrata bem a pele. E ele não deixa, assim, passa um tempinho e ele já não fica mais pegajoso, né? Então eu gostei bastante desse produtinho aqui. Bom, eu acho que, como eu falei em outro vídeo pra vocês, né? Acho que não teve... Que eu me lembro até agora, não teve nenhum produtinho coreano que eu usei que não tenha gostado. Acho que de todos que eu tenho aqui em casa, todos eu gostei. Já vou me ajeitando um pouquinho aqui, né? Porque já que tem bastante produtinhos. Bom, pessoal, o próximo é esse daqui, né? Que tem uma bolagem bem fofinha, né? De ovo. Que esse daqui já é da Tune Molle. É que é brindão. Aqui estão os ovos que já estão bem gastos, né? Esse daqui. E eu gostei bastante desses produtinhos, né? Que eu sinto que ele lava bem a pele. Ambos, né? Os quatro aqui, eu sinto que eles lavam bem a pele. E cada um tem uma porção. Aqui. Que eles ajudam a limpar os cravos também. Nossa, eles são fantásticos esses produtinhos aqui. Eu super gostei, né? Só que no caso, como esses outros, assim, igual o sabão de pedra, né? Todos eu sinto a pele seca, assim, após o uso, né? Mas eu sinto que limpa bem a pele. Ajuda a limpar aqui os cravos também. Super aprovada. E super fofinha a embalagem também, né? Assim. Bom, pessoal. Então, o primeiro pote eu já terminei de mostrar pra vocês. Agora eu vou começar mostrando esse segundo pote. Também apertado aqui. Então, pessoal. Então, eu vou começar mostrando o segundo pote. Esse lencinho aqui. Ele é de vitamina C. Nossa, pessoal. Desculpem se vocês estiverem escutando barulho. É que aqui agora tá ventando bastante. Então, tá fazendo um pouco de barulho. Então, me desculpem, né? Se vocês estiverem escutando barulho. Então, esse produtinho aqui. Eu gosto bastante de produtinhos, assim, que tem essa embalagem aqui. Essa tampinha aqui. Porque eu acho bem mais seguro, né? Do que aqueles só adesivos, né? Porque conforme você vai molhando, assim, a parte do adesivo. Ele vai perdendo a cola, né? Então, esse daqui eu acho bem mais seguro, né? Esse lencinho aqui é de vitamina C. Que eu comprei no Dyson, né? Como eu falei pra vocês que tem uma embalagem bem fofinha. E ele tem um cheiro de vitamina C mesmo. Bom, pelo menos eu sinto isso, né? Ele tem cheiro de vitamina C mesmo. E eu sinto que ele remove bem, assim, a maquiagem. Só que ele não é tão macio assim, né? Mas ele remove bem a maquiagem. Ele tem um cheirinho agradável. E ele deixa a pele bem sequinha, sabe? Bem sequinha mesmo. Aí já logo lava o rosto e já hidrata a pele, né? Mas ele remove bem a maquiagem. Eu gostei bastante. E eu super aprovo. Super aprovado. Bom, pessoal. O próximo é esse produtinho aqui da Essential. Ele é um tratamento, né? De 30 segundos. Esse daqui que tem uma embalagem bonita também, né? E tem um cheirinho. Ele tem um cheirinho bem agradável. Bem gostosinho. E no caso eu tava usando todos os dias, assim. No caso quando eu tava levando o cabelo, né? Eu sempre tava usando esse produtinho aqui. Em troca do condicionador. E, assim, ele... Assim, não é tão potente quanto um hidratante mesmo, assim, sabe? Um hidratante, assim... Uma máscara, assim, que você vai fazer pra fazer hidratação nos cabelos, né? Ele não é tão potente assim. Ele é... Assim, o efeito que ele deu, pelo menos nos meus cabelos, é assim, tipo... É como se eu tivesse lavado apenas com o shampoo e o condicionador, né? Mas, assim... Eu gostei desse produtinho aqui. Mas eu não senti aquela... Sabe? Aquela hidratação, assim, né? No caso pra cabelos secos. Mas eu gostei, assim, né? Mas é como se fosse um condicionador, assim, né? Ainda mais tá marcado que é o tratamento de 30 segundos, que dá pra fazer todos os dias. Mas eu gostei, assim, desse produtinho. Aqui tem uma bolagem bem fofinha, né? O próximo, pessoal, é esse kit aqui. Que é um kit de viagem, né? Que é da marca Chiseido Aqualabel. Aqui, no caso, vem um... Pra retirar a maquiagem, né? De maquilante. Aí, no e que... Nossa, esse seria a emulsão. Esse daqui é pra lavar o rosto. E esse daqui seria uma loção. Vem um kit, assim, pra viagem, né? Só que eu comprei pra testar esse produtinho aqui. Eu gostei bastante desses produtinhos aqui. Desse aqui de testar, né? E eu senti que esse... Por exemplo, esse sabonete, eu senti que ele lava bem a pele. E no final, eu não sentia, assim... Assim, deixa... Eu senti a pele um pouco seca, né? Não sei se é porque eu tô tomando banho com água bem quente. Então, quando eu saía do banho, eu senti a pele um pouco seca. Mas, assim, eu tava usando dentro do chuveiro mesmo. Mas eu senti que ele lava bem a pele. Eu senti depois do banho um pouquinho só de pele seca, assim, né? Mas eu gostei. Aqui tá a loção e a emulsão, que eu gostei também bastante, né? Que eu senti que ele hidrata bem. E quando eu vou dormir, sempre a pele tá bem... Assim, como posso falar? Tá bem... Eu sinto bem hidratada. Eu sinto molhadinha, né? Que eu gostei bastante. E no caso, esse aqui já seria o... Pra tirar a maquiagem. Ele contém óleo, né? Ele contém óleo. Mas eu senti que ele retira bem a maquiagem mesmo. Mas, às vezes, eu também nem passei, sei lá, a base ou pó, assim, no rosto. E como eu passo protetor solar todos os dias, então eu também tava usando esse produtinho aqui, né? Pra tirar tudo. Eu não sei se ele remove protetor solar, mas eu tava usando pra... Pra, assim, pra dar uma limpeza a mais, assim, né? Do que... Por exemplo, sei lá, eu vou pegando sabonete. Eu só tirei a maquiagem, na caso, a região dos olhos. Que durante a semana eu só passo lápis nos olhos e na pele eu não passo nada. Porque eu trabalho com máscara. Mas eu passo protetor solar todos os dias. Então, eu tava usando esse produtinho aqui, né? Pra, no caso, pra sentir que ele deu uma ajudada pra limpar, né? Pra remover o protetor solar também. Mas eu não tenho certeza se ele remove o protetor. Mas aí, claro, né? Depois, eu tava vindo com sabonete, assim, no caso, pra lavar o rosto. E... Opa! Desculpa, meninas. Então, depois desse produtinho aqui, eu vim com sabonete, né? Pra lavar o rosto. Depois hidratava com esses dois produtinhos aqui. Eu super gostei. Assim, não? Comprei pra experimentar, né? Bom. O próximo, pessoal, eu vou mostrar esse desodorante. Que ele é da 8x4, né? Que eu gosto bastante dessa marca. Desculpa, pessoal, que eu tô muito mágoa. Porque, minha, tô ficando um pouquinho rouca. Mas foi esse produtinho aqui, da 8x4. Que eu gosto... Nossa, eu gosto muito dessa marca aqui, 8x4. E esse daqui é da versão Rollum, né? Só que ele não tem cheiro. Ele não é perfumado como os desodorantes em Rollum do Brasil. Que eu acho bem cheiroso do Brasil. Só que aqui no Japão, eu acho um pouco caro, né? E eu gostei bastante desse produtinho. E eu sinto que ele segura o dia inteiro mesmo. Porque onde eu trabalho, ele é quente, né? Mesmo no inverno, ele é bem quente, fica do ar-condicionado. Mas eu sinto que ele segura bem. Eu passo de manhã e eu não retoco. E eu chego em casa e eu sinto que ainda tô protegida com esse produtinho aqui. É super aprovado e eu indico. Próximo, pessoal, é esse... Essa... Como que fala? Manteiga? Não sei se é manteiga que fala. Que esse aqui é da The Body Shop. E ele é de coco, pessoal. Ai, que cheirinho gostoso. Dá vontade de comer. Ai, cheirinho bem gostoso. E ele é... Nossa, eu amei. Todos os... Da The Body Shop... Da The Body Shop que eu usei até hoje. Eu gostei bastante. Que eles hidratam super bem. Também é uma embalagem linda, né? Super aprovado. Nossa, que cheiro... Muito gostoso, pessoal. Muito gostoso mesmo. E vocês também gostam da The Body Shop? Me contem aqui. Bom, pessoal. E os últimos, que já tá no final... Foram esses lenços aqui... Que eu fiz a resenha pra vocês, né? Experimentando junto... Experimentando, testando junto com vocês, né? Esses lenços aqui. Fofinhos do Dice. Tem embalagens lindas. E pra quem assistiu a resenha, né? Viu que eu falei assim... Que eu achei eles bem molhadinhos. E eu senti... Bom, eu senti... Pra mim, eu senti que o lencinho é macio. Eu senti que ele é bem molhadinho. Ele é super molhadinho mesmo. Ele remove bem a maquiagem, né? Pra quem viu o vídeo, né? Pra quem não viu também. Tem no canal que eu faço uma... Não sei se é resenha que eu posso falar, né? Que eu tô testando esses lencinhos aqui. Que eu super amei, que eu super gostei. E eu tô super aprovada. Bom, pessoal... Então, eu tô um pouquinho triste, né? Porque esse já é o último do ano. Mas eu vim agradecer a companhia de vocês, né? O ano todo. E claro que ainda vai ter mais vídeos no canal até... Até o final do ano. Mas eu queria agradecer muito a companhia de todos vocês. E obrigada sempre mesmo, pessoal. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pelas palavras, Pelo incentivo, por tudo mesmo. Muito obrigada. Eu sou grata do fundo do meu coração. A cada um de vocês. Muito obrigada. E... Nossa, eu só tenho ali a agradecer mesmo. E a partir do ano, pessoal, eu tava pensando em fazer... É... Que esse ano, de janeiro até dezembro, Eu tava gravando um vídeo, assim... Intitulado produtos de beleza. Que no caso eu mais usei, né? Porque nem... É que eu escrevia... De vez eu escrevi favoritos. Eu escrevi produtos por causa que... Nem sempre eu gostei do produto. Então, eu não vou colocar um produto que eu não gostei no favoritos, não é? Então... Aí, então, eu... Por isso que eu tava colocando produtos de beleza que eu mais usei. Aí, só que a partir do ano que vem, Eu tô pensando em fazer os favoritos mesmo. Sem ser produtos de beleza que eu mais usei. E sem favoritos que eu usei em cada mês. Que eu gostei bastante, né? Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por tudo. E desejo um feliz Natal pra todas vocês. Um Natal abençoado. Repleto de coisas boas pra todo mundo. Muita paz. Muita bênção na vida de todos vocês. Muito obrigada por tudo. E desejo um ótimo fim de semana. E era isso, né? Muito obrigada. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E super beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.